Olá, boa noite. Começa agora mais um Brasil em Pauta. A atividade econômica no Brasil mostra sinais de melhora após a pandemia da Covid-19. No primeiro semestre deste ano, mais de 1 milhão e 300 mil empregos com carteira assinada foram criados. Além disso, programas de assistência social como o Auxílio Brasil incentivam o poder de compra do brasileiro. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a extrema pobreza no país deve cair este ano comparado ao período pré-pandemia em 2019. Para fazer uma análise sobre o cenário social e econômico do país, nós vamos conversar com o presidente do IPEA, Eric Figueiredo, nosso convidado de hoje do Brasil em Pauta. Boa noite, presidente. Tudo bom? Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. É minha segunda vez no programa. Com muita alegria que eu possa retornar para falar de um assunto tão relevante para o Brasil no pós-pandemia. Muito bom. Presidente, em escala global, o Banco Mundial prevê até o final deste ano 115 milhões de pessoas a mais do que antes da pandemia de Covid-19 em situação de extrema pobreza, ou seja, de acordo com o parâmetro usado aí, né, vivendo com menos de 1 dólar e 90 centavos por dia, que equivale a mais ou menos 10 reais, né? Agora, como é que está esse cenário aqui no Brasil? Bem, é importante pontuar alguns movimentos dos últimos anos. O mundo vinha reduzindo de uma forma continuada a pobreza extrema. A partir de 2019, com o choque da pandemia, essa pobreza extrema começou a crescer no mundo. Então, o mundo empobreceu devido à Covid. E isso pode até comprometer as metas de desenvolvimento social que foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas. No Brasil, nós caminhamos na contramão desse processo. Ou seja, tirando famílias, né, Daniel? Isso. Na verdade, se você compara a taxa de extrema pobreza de 2019, era de 5,1%, utilizando o mesmo critério já mencionado. E nós esperamos chegar ao final de 2022, uma taxa de 4,1%. Isso está dentro de um estudo que o IPEA publicou no mês de agosto. Isso. Publicamos agora, em agosto, essa previsão. E essa previsão, ela tem como principal base o incremento, ou seja, o aumento de famílias dentro do Auxílio Brasil. Tá certo. Agora, além desse dado referente a famílias em situação de extrema pobreza, que outros dados são levantados nesse estudo que o IPEA apresentou? Bem, nós... É importante pontuar dois grandes movimentos da economia brasileira. Por que é que o Brasil está na contramão do mundo nesse sentido? O mundo crescendo a pobreza e o Brasil reduzindo a extrema pobreza. O Brasil, na verdade, vem apresentando números que contradizem o que está acontecendo no mundo. Você tem uma taxa de crescimento que, no início do ano, era previsto que o PIB de 2022 caísse 0,5%, até por organismos internacionais, e nós já estamos fechando uma previsão na casa de 3%. Nós temos a recuperação muito rápida do mercado de trabalho e nós temos, do outro lado, o programa social sendo ampliado e mais gasto social. Mas essas duas coisas, elas caminham juntas. Você não tem a superação da condição social, ajuda aos vulneráveis, sem que a economia cresça, sem que você gere emprego formal. Então, a gente pode deduzir que esse estudo aponta essas duas tendências. De um lado, a recuperação econômica, são dados levantados nesse estudo, e que reforçam essa previsão de diminuição da extrema pobreza. Então, isso é o que explica o fato do Brasil estar com um resultado diferente de outros países e de outras regiões. Nossa grande preocupação nesse estudo foi conjugar a atuação social e a do mercado de trabalho. Então, a dinâmica econômica, ela possibilitou uma atuação mais expressiva, uma maior atuação na área social. Então, nosso estudo, ele mostra, por exemplo, um dado interessante, é que para cada mil famílias incluídas no Auxílio Brasil, nós temos a geração de 364 empregos formais na mesma localidade. Porque você poderia aumentar o Auxílio Brasil na região Nordeste, por exemplo, e gerar um emprego na região Sudeste. Isso não contribuiria para a retirada dessas pessoas do programa social, para que essas pessoas possam superar a pobreza via esforço e via mercado de trabalho. Mas não, nós estamos registrando, poucas vezes isso foi registrado, isso é uma preocupação até da literatura, de que o Auxílio Brasil não concorra com o mercado de trabalho. Nós temos a coexistência desses dois fatores. Então, de fato, nós estamos experimentando hoje a chamada rampa da ascensão social. E como que o IPEA analisa essa possível correlação, então, entre a diminuição da pobreza e o aumento do emprego, na diminuição da pobreza via Auxílio Brasil, e, por outro lado, a queda do desemprego, o aumento na oferta de emprego? Quando você analisa o cadastro único, nós temos lá pessoas que têm renda zero, essa renda é autodeclarada, e tem pessoas que têm algum tipo de renda, e essa renda geralmente é do mercado informal. Antes, você não podia acumular o Auxílio Brasil e um emprego formal. Então, isso era uma barreira para as pessoas. As pessoas optavam, dependendo das condições de trabalho, optavam por permanecer no programa social e obter algum tipo de renda informalmente. Com essa porta de saída, ou seja, você agora pode acumular o programa social e a carteira de trabalho assinada, você pode permanecer dois anos no programa, isso facilitou que o mercado de trabalho aquecido, ele possa demandar pessoas do mercado informal e do Auxílio Brasil. Então, as pessoas estão ingressando no mercado de trabalho sem a preocupação de perder o seu benefício, e sem a preocupação de, ao perder o emprego, ter que voltar para o final da fila. Então, são dois movimentos muito importantes. Por isso que essa conexão entre a economia e proteção social, ela está se dando de uma forma harmônica. Essa é a nossa análise mais geral desses números. Para você ter uma ideia, 33% do emprego gerado desse número, que foi apresentado no início do programa, 1,3 bilhões de novos empregados, 33% foram gerados em municípios com menos de 100 mil habitantes. Então, isso é significativo. Nós temos também uma descentralização do emprego. Quando você mergulha nesses novos empregados, você observa que você tem uma parcela expressiva de jovens, você tem uma parcela expressiva de pessoas que saem do mercado informal para entrar na formalidade. Então, você está ampliando não só o emprego, mas também ampliando o que se chama de população economicamente ativa. Então, as pessoas estão procurando mais emprego. Então, essas vagas criadas também se dão nos mais variados setores, segmentos e portes de empresa. Quer dizer, não é apenas um movimento que reflete a contratação por grandes empresas, mas em todos os patamares, digamos. Tem um movimento silencioso que eu acho que está confundindo alguns especialistas. Historicamente, você tem uma relação entre crescimento econômico e emprego. Só que as reformas que foram implementadas recentemente no mercado de trabalho e no ambiente de negócios, elas facilitam a abertura de empresas. Então, você tem aí um sucesso estrondoso das normas regulamentadoras. Então, você, de fato, extinguiu ou aperfeiçoou mais de 30 normas regulamentadoras. Isso facilita a abertura de pequenos negócios. E um pequeno negócio contrata um cidadão com baixa qualificação, contrata um cidadão que vem do auxílio do programa social. Numa cidade de pequeno porte. Então, essa relação entre crescimento do PIB e emprego, ela está mudando ao longo do tempo. Essa transformação microeconômica, ela é muito importante. E isso está fazendo com que especialistas errem a previsão. No início de 2022, em fevereiro de 2022, especialistas diziam que o mercado de trabalho só atingiria a taxa de desocupação de 9,5% se nós passássemos três anos seguidos crescendo a 3,5%. Nós já atingimos 9,3%. Então, já frustou essa expectativa em menos de um ano. Por quê? Porque eles estão olhando a economia do passado. O Brasil hoje tem uma maior facilidade de abertura de negócios. O Brasil hoje tem também uma relação de trabalho mais flexível, mais harmônica. E tem um programa social que conversa, que dialoga com o mercado formal de uma forma mais clara. Está certo. O senhor preside o IPEA, que é um órgão, uma instituição de excelência no país, no que diz respeito à pesquisa, análise sobre o desenvolvimento do Brasil. Sobre esse estudo publicado pelo IPEA, de que forma ele contribui para a formulação de políticas públicas, que é basicamente o papel do IPEA, não é? O IPEA, ele tem, falando de uma forma bem geral para o público, tem três funções. A primeira é de pesquisa, de analisar quais são os temas mais relevantes da economia. Então, nós temos a área social, muito bem fundamentada no IPEA. Você tem a parte macroeconômica, de comércio internacional. Então, tem um espectro de pesquisa muito amplo. Essa é a primeira função. Mas também tem a função de assessoramento do governo. Então, o IPEA, ele auxilia na elaboração das políticas econômicas. E também auxilia na análise dessa política, na avaliação dessa política. Então, ele atua desde a formulação da ideia até o assessoramento da política econômica em si, que é elaborada lá pelo Executivo, e depois na avaliação para verificar se essa pesquisa funciona. Se a política pública, de fato, produz os resultados que ela prometeu. A gente falou aqui da importância dos auxílios, o emergencial, o auxílio Brasil. A gente não falou em termos de valores, né? O governo brasileiro injetou um trilhão de reais para enfrentar os efeitos da pandemia da Covid-19. Esse aporte de recursos, qual foi a importância dele para esse resultado que agora o estudo aponta? É preciso tomar uma certa cautela com esses valores. O governo aportou um trilhão de reais com responsabilidade fiscal. Porque não é apenas o aporte do dinheiro. Se você aporta esse dinheiro sem a âncora fiscal, esse ganho distributivo, e falando especificamente da área social, esse ganho distributivo, ele se torna uma perda no futuro. Então, você tem que tomar muito cuidado. Não é só injeção de dinheiro. É você ter, na verdade, os fundamentos fiscais capazes de você aumentar o gasto social. E é isso que o governo tem feito. Essa PEC recente, ela tem um determinado valor de gasto social, mas esse determinado valor já está coberto pela âncora fiscal. Funciona como no domicílio, como na nossa casa. Para você promover o bem-estar da sua família, você tem que ter o equilíbrio fiscal. Se você promove o bem-estar da sua família baseado em empréstimos, em coisas que não estão de acordo com a sua renda, no futuro essa conta chega. E quando essa conta chegar, você vai ter que tirar todos os benefícios que você promoveu para a sua família. E sua família volta para um bem-estar mais baixo. Então, funciona como a pobreza. É um gasto social feito com responsabilidade fiscal e também de olho no impacto positivo de retomada da atividade econômica. De certa forma, de certa forma. A atividade econômica, ela caminha muito próxima dessa... Nesse período em específico, ela está caminhando muito próxima. Você é a atividade econômica puxando o benefício social. Então, você não coloca o carro na frente dos bois. Você não gasta e depois vai em busca da atividade econômica. Você tem um resultado econômico e depois você pode promover o gasto social para acolher as pessoas mais vulneráveis do Brasil. Tá certo. Bom, presidente, nós já estamos finalizando a primeira parte dessa entrevista, mas eu já vou deixar aqui uma pergunta para o senhor ir pensando e depois a gente continua. O IPEA, segundo, inclusive, outros estudos que a gente já tem conhecimento, revisou a previsão do crescimento da economia brasileira para este ano. Então, eu vou querer saber, do senhor, por que o IPEA fez isso e o que isso representa. Mas, depois de intervalo, a gente retoma esse assunto. Nós voltamos em instantes com o presidente do IPEA, Erick Figueiredo, no Brasil em Pauta. Até já. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. O convidado hoje é o presidente do IPEA, Erick Figueiredo. Bom, presidente, nós terminamos o primeiro bloco falando a respeito das previsões de diminuição das famílias em situação de extrema pobreza. Mas eu deixei uma perguntinha aí para o senhor pensar, que é em relação a essa revisão que o IPEA fez recentemente na estimativa de crescimento do PIB para este ano de 2022. Eu quero que o senhor fale sobre isso, o que foi essa revisão para cima e por que ela aconteceu. Primeiro, tem que dar os créditos. Nós temos uma diretoria de macroeconomia, que a maioria dos pesquisadores ficam no Rio de Janeiro. de uma diretoria muito ativa, muito atuante, e ele tem um boletim de conjuntura, que é um produto de grande sucesso do IPEA. E dentro do boletim de conjuntura, nós temos a conjuntura do mercado de trabalho, nós temos também as previsões do PIB. Então, o IPEA, na verdade, ele revisou o crescimento do PIB para 1,8. Está um pouquinho abaixo ainda da previsão do Ministério da Economia, mas na mesma tendência. Que é de 2%, né? De 2% no Ministério da Economia, mas na mesma tendência, de que tanto o mercado quanto o IPEA também revisaram esse crescimento para cima. O boletim Focus tem dado algo em torno de 1,9% e até internacionalmente. Eu acho que o FMI, então 1,7. Então, é um processo natural. O que não é natural é você realizar uma previsão negativa e seis meses depois você colocar uma taxa de crescimento de 2%. Aí isso causa uma certa estranheza. Mas essas revisões, elas são um processo natural. Você faz uma previsão em janeiro para o final de dezembro, vai passando os meses e o conjunto de informações vai crescendo. Então, é natural que você revise as previsões. Então, a DIMAC, que é a nossa diretoria de macroeconomia, ela tem uma equipe muito qualificada e eles vêm trabalhando intensamente nessas questões de conjuntura econômica, que eu acho que são importantes, o IPEA também se torna uma referência na realização de previsão e análise da nossa economia. Com certeza. Agora, nesse conjunto de informações que o senhor falou, que embasa as previsões e as revisões também, qual que é o peso da retomada do emprego no país, da geração de vagas, abertura de novas vagas? Isso influenciou a revisão para cima da previsão de crescimento do PIB para 2022? Essas duas coisas andam juntas. Andam juntas. A dinâmica econômica e a geração de emprego. Foi, de fato, os números do emprego, eles são surpreendentes, principalmente para quem está de fora. Eu estava dentro do governo, eu passei meus dois primeiros anos trabalhando no Ministério da Economia, então, dentro das discussões de política econômica, isso, para mim, não surpreende, porque estudo mercado de trabalho há um bom tempo e alguns dos entraves quase invisíveis, eu notava que eles estavam sendo reduzidos. Você estava azeitando ali a máquina de geração de emprego. E o resultado veio agora. Por que é que não veio antes? Você tem uma série de restrições por conta da pandemia. Então, o Brasil, na verdade, está numa trajetória muito virtuosa da economia, num pós-pandemia. E olhando isoladamente, a taxa de crescimento de 2% pode significar muito pouco, mas você tem que observar o que está acontecendo lá fora. Então, o Brasil, agora, enquanto o mundo revisa as suas projeções de crescimento para baixo, e quando eu falo mundo, falo especificamente, ou principalmente, da zona do euro, Estados Unidos, você tem uma revisão para baixo, Estados Unidos talvez até entre em uma recessão, o Brasil revisa as suas previsões para cima. Isso é um indicativo muito importante da postura brasileira, que foi de redução do Estado, redução do imposto, durante o período de pandemia. Então, isso tem facilitado a retomada econômica. Agora, nós temos que lembrar que, mesmo com o final desse período de pandemia, tem outros fatores internacionais, globais, que também impactam a economia global. A gente tem esse conflito entre Rússia e Ucrânia, que, inclusive, afeta o fornecimento de insumos para diversas cadeias produtivas. O mundo todo está enfrentando uma aceleração das taxas de inflação e, consequentemente, as taxas de juros também vão sendo elevadas. O estudo do IPEA que possibilitou essa revisão da previsão de crescimento do PIB tem ali como base, principalmente, dados do primeiro semestre. Como é que fica se o segundo semestre ainda oferece fatores desfavoráveis? Dá para manter essa previsão de crescermos 1,8% segundo o IPEA? Eu acredito que os fatores desfavoráveis estão mais restritos ao mercado internacional, porque acabamos de divulgar uma deflação muito maior do que é esperada. Então, a questão da inflação é um problema lá fora. Aqui no Brasil, nós estamos combatendo isso de frente. O que mudou foi a forma de combater. Hoje se combate a inflação a partir de redução de gastos, responsabilidade fiscal, redução expressiva de impostos, principalmente impostos de importação. Então, você, na verdade, você está tornando o processo produtivo do Brasil muito menos custoso para o consumidor. Então, na verdade, esse 1,8%, eu acredito, contrariando até o pessoal da DIMAC, eu acredito que nós vamos fazer mais revisões, revisões para cima. A taxa de crescimento do Brasil deve ultrapassar os 2%. Existe um cenário econômico mundial, mas existem também as questões locais. E o Brasil tem as suas particularidades. Inclusive, a gente pode retomar aquela questão dos auxílios, que acabam aumentando o poder de compra das famílias. Isso também traz um impacto positivo para a retomada da atividade econômica, o crescimento do PIB? Certamente, tem um impacto direto no bem-estar das famílias. Quando se fala do aumento, se fala muito do aumento nominal. Então, você tem um tíquete médio, que era o valor pago em média para as famílias era na casa de R$ 200, agora, passando para R$ 600 com o Auxílio Brasil. Isso é em termos nominais, em termos reais, porque você pode contestar esse número dizendo que as coisas ficaram mais caras, devido a esses inúmeros problemas, principalmente a questão da guerra da Rússia e Ucrânia. Em termos reais, o ganho em proporção da cesta básica pode atingir até 114%. Então, nós estamos falando de ganho real para as pessoas mais vulneráveis, ganho real de renda. Então, isso é muito importante. Então, o bem-estar dessas famílias é preservado. Tem uma questão social, uma questão humanitária de preservação. Isso só foi possível porque o mercado de trabalho está aquecido. Se você está com uma crise econômica e você aumenta o gasto social, sem responsabilidade fiscal, você agrava a crise econômica. Então, esse é o principal ponto, que não é o auxílio em si que está gerando a dinâmica econômica, é a dinâmica econômica que está possibilitando a ampliação do auxílio. Certo. Então, traduzindo aí a sua informação, em algumas regiões, porque a cesta básica também varia de um estado para outro, o custo da cesta básica, mas em algumas regiões o brasileiro que recebe o auxílio Brasil, hoje ele praticamente dobrou, então, o seu poder de compra? Praticamente dobrou em algumas regiões. Esses dados da nota, eles avaliam todas as capitais que têm informação sobre cesta básica disponível. E em todas elas você teve ganho expressivo, como eu falei, um ganho médio de 114%. Mas em todas as regiões você teve ganhos expressivos de renda. Essa é uma notícia muito importante. Positiva. Porque as pessoas, só quem conhece de fato a realidade social do Brasil, quem conhece quem são as pessoas, e eu costumo brincar com isso de certa forma, que às vezes as decisões são tomadas por pessoas que não têm ideia de como vivem as pessoas abaixo da linha da pobreza. Não convivem, talvez por questão do círculo social, mas quem olha ali com a lupa, observa como as pessoas de fato vivem, qual é o dia a dia dessas pessoas, sabe da importância do ganho de renda. E sabe que essa renda pode ser utilizada para que essa pessoa tenha mais tranquilidade para poder se qualificar ou procurar uma ocupação melhor. Então você garante a comida na sua casa, então você tem mais tranquilidade para buscar um emprego e não pegar a primeira opção, talvez se nem seja a melhor opção. Então essa é a ideia do auxílio. Você preservar a integridade dessas famílias para que elas possam, no futuro, com a rampa da sessão social, deixar o programa. O maior sucesso de um programa social é fazer com que as pessoas superem as suas necessidades via esforço. E é esse o ponto central desse novo desenho do auxílio Brasil. No primeiro semestre do ano, o Caged indicou quase 99 milhões de brasileiros ocupados. Esse número tem uma tendência de crescimento? Qual que é o viés? Eu acho que tem uma tendência de crescimento, mas a taxas menores. Porque, na verdade, você tem um contingente de pessoas desempregadas maior, você pode crescer um pouco mais no mercado de trabalho. Vai chegar um ponto em que a economia vai continuar crescendo, demandando mais trabalhadores, mas a taxa de inclusão desses trabalhadores no mercado formal vai reduzir. Mas a boa notícia é que se espera, de fato, que a gente ultrapasse esses 100 milhões de empregados aí. Quem sabe até o final do ano não atinja esse número. E, após atingir esse número, você vem, na verdade, com um processo de valorização do trabalho. Porque você vai ter uma força de trabalho empregada, uma força de trabalho produtiva, e isso vai refletir no salário delas. Então, essa é a ideia. É um choque de produtividade na economia brasileira a partir da formalização do trabalhador. Tá certo. Nós falamos sobre o papel do IPEA na análise, na formulação, no apoio, na formulação de políticas públicas. Vamos falar um pouquinho sobre o papel do Estado na economia da nação. Os programas, as políticas públicas, as ações do Estado têm um papel indutor do crescimento econômico? Como é que o senhor vê essa afirmação? Bem, o Estado brasileiro, ele criou uma série de dificuldades ao longo dos anos para o empreendedor. Criou uma série de dificuldades para o trabalhador. Então, o papel principal do Estado hoje é remover um pouco dessas dificuldades. Reduzir imposto, reduzir burocracia. E, recentemente, nós tivemos ganhos muito expressivos de redução de burocracia. Redução do tempo para abertura de empresas. Redução de regras absurdas para que você abra uma pequena empresa. Então, só quem tentou abrir uma empresa sabe das dificuldades. Há quantidade de alvarás e há quantidade de regras que não fazem muito sentido. Então, essa flexibilização é o primeiro passo. Essas reformas microeconômicas são muito importantes. Eu, particularmente, não acredito que o Estado como indutor do crescimento. Minha visão é que o Estado tem que ser reduzido, tem que se concentrar, de fato, nas áreas prioritárias e deixar que a iniciativa privada tome a frente no processo de investimento no Brasil. Isso é que vai fazer com que nós tenhamos um crescimento sustentado. Inclusive, nesse período agora de arrefecimento da crise, seria esse o papel mesmo? Essa foi a grande diferença do Brasil. O Brasil trilhou um caminho totalmente diferente. Em crises, o que é que se dizia? Gastos mais. O Brasil, em crises, o que é que se faz? Vamos deixar, vamos dar liberdade para as pessoas, liberdade econômica. É evidente que, pontualmente, teve um aumento do gasto social. Eu nem chamo o auxílio emergencial de gasto social. Ele não era focalizado nos pobres, ele era para todos os informais. Então, ele tem uma função ali também de manter a ordem, enquanto se tivesse restrição de circulação, para que as pessoas pudessem até mesmo combater a questão do vírus. Mas, no segundo momento, você tem que colocar o pé no freio, pagar pelos seus gastos, e isso o Brasil fez. O Brasil gastou, mas o Brasil não jogou esse gasto para gerações futuras, ele está pagando pelo seu gasto. A relação dívida-PIB tem que cair de forma expressiva. Basta lembrar que as previsões eram que se atingisse 100%, 110% da relação dívida-PIB. Nós estamos na casa de 76, não sei o número correto, mas na casa de 70. Então, o Brasil fez a lição de casa tomando um caminho totalmente diferente. Por isso que o resultado está aparecendo. Então, esse experimento do Brasil, ele está sendo copiado por outras nações. Então, de olho, como combater a inflação? Vou combater a inflação reduzindo o imposto de importação. Isso o Brasil já fez. Está ótimo. Presidente, muito obrigado pela conversa boa que nós tivemos aqui. Espero contar com a sua presença em uma outra oportunidade. Eu que agradeço. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Hoje eu entrevistei o presidente do IPA, Erick Figueiredo. E o Brasil em Pauta termina aqui. Mas você pode conferir esta ou outras entrevistas nas nossas redes sociais ou baixando o TV Brasil Play. Obrigado por sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto